A proposta do senador Sérgio Petecão altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir que empresas estrangeiras prestem serviços aéreos de transporte doméstico no Brasil. Atualmente, esse serviço só pode ser feito por empresas constituídas sobre as leis brasileiras. Essa medida permite que haja concorrência no setor nacional de serviços aéreos, atualmente dominado apenas por três empresas. Países como Chile, Austrália e México têm permitido essa liberdade, a liberdade para outras opções de voos a fim de aumentar a conectividade entre áreas isoladas do país e a competição em um mercado que claramente é oligopolizado. A legislação determina que um voo de outro país para uma cidade brasileira tem, em seguida, que deixar o país. A proposta da nova lei permite que esse voo siga para outra cidade dentro do país, desde que ambas estejam na Amazônia Legal. Já é crônico, histórico. O general Mourão que serviu por lá sabe as dificuldades que temos de voos na região. Um voo da minha capital, de Macapá, para Belém, é uma distância de 300 quilômetros. Voos idênticos entre Brasília e Goiânia e entre outras cidades do Nordeste, têm preços, vias de regra, de média, em média de R$ 400 a R$ 500. A média de preço de um voo entre Macapá e Belém é R$ 550 a R$ 989,00, somente os três tiros de volta. Mais grave que isso são as situações dispares de comunicação entre as capitais da própria região. Um voo Macapá-Manaus é um voo de 1.055 quilômetros, presidente Renan e senador Mourão. É um voo de 1.055 quilômetros. A média de duração desse voo é de 11 a 18 horas. Um voo com distância similar, Salvador-São Paulo, 1.970 quilômetros, A duração do voo, em regra, sempre é 2 horas e 40 minutos. As novas rotas terão de ser autorizadas pelo Poder Executivo, que deverá levar em conta critérios de utilidade pública ou interesse nacional. Uma emenda do relator garante a proteção dos brasileiros no mercado de trabalho da aviação. O exercício das profissões de piloto teronave, mecânico de voo e comissário de voo é privativo de brasileiros natos ou naturalizados. Por isso, dentro da mesma emenda apresentada por esta relatoria, sugerimos também a inclusão do parágrafo 2º, no artigo 216 da Lei 13.745, 2017, com o intuito de garantir a proteção ao trabalho de aeronauta na navegação aérea de cabotagem. Minha saudação à Vossa Excelência, ao senador Randolfe, e cumprimentá-lo pelo relatório realizado sobre a questão do transporte aéreo, que aflige tremendamente as capitais e as cidades do interior da nossa Amazônia.